Quer te apresentar aí do Camargo? Oh, que prazer! Carlo Bronco Dinosauro, as suas ordens. Que falsidade, ela já me conhece. Ela já me viu, ela já me viu. Ele é o dono do bar? Ele é o dono do bar. Carlo Bronco Dinosauro. Ah, muito prazer. Prazer, só depois da meia-noite. Aí quando fecha o bar aí, gostou da sutileza da frase? Olha aqui. Gostosa! Gostosa! Sai daqui! Olha que testa! Olha a testa dela! Olha a testa dela! Olha a anca dela, a anca! Olha, eu não lhe dei! Testuda! Eu sou carado por testa, viu? Estava testado em mim. Dá, dá! Olha! Olha! Olha a testada da égua! Olha! Você quer por arrastar a cabeça? Não, não, não! Eu não lhe dei liberdade pra você falar desse jeito comigo, viu? É! Gostosa! Gostosa! Tipática! Você tá querendo o que eu sei? Ah, meu Deus! Você quer até... Você tá querendo se entortar comigo? Eu tô percebendo! Oh, o que é isso? É! Ela quer reservar o lugar, tá vendo como ele é estúpido? É! No seu bar, né? Quer fazer uma festa! Quer fazer um encontro de amigos aqui no seu bar! Ah, é? Quer fazer uma reserva! Ah, quer fazer uma reserva aqui no bar, né? Claro! Pra trazer minhas amigas, gente boa, bonita! Ah, é? É! E você quer reservar aqui no bar? Eu queria reservar uma mesinha, ou duas, ou três, não sei! Ou mais, talvez! Ou mais, talvez! Mas tem fiador, tem fiador! Mas que fiador? E a Abra precisa de fiador? Não precisa? Claro que não! Precisa um gato! Pera, Abra, eu boto a mão no fogo! É! Depois vão te chamar de toco queimado na lua, você vai acarar! Abra, você me perdoe! Pô, Carlos Alberto, eu não esperava isso de você! O que que é? Você quer alugar ou não quer? O que você não esperava, Abra! Mas se aproxima! Imagina eu não esperava! Não seja falsa! Foi tudo combinado! O que que dá a ver? Você quer fazer reserva aqui? Você quer fazer uma reserva! Então você resolveu fazer uma reserva no meu bar, né? Ou você quer reservar pra quê? Não! Olha aqui! Quem dá risada é meio belo, não é você! Não, é o seguinte! Fala! Você falou de fiança e tal! Se você precisar de uma garantia, então o meu solitário... Não, não! Porque tem uma coisa! Porque tem uma coisa! Viu? Tem uma coisa! Sinal, eu não aceito! Aqui, consumiu, tem que pagar! Nem sinal eu aceito! Como? Você nunca recebeu um sinal? Os últimos sinais que eu recebi foi aquele... Olha! Olha! Respeite! O que que é? Respeite! Você nunca recebeu um sinal desse? O cara olha... Olha! Olha! Meu cara! Viva barriga! Você vai arrumar o lugar ou não vai? Olha! Tá bom! Você quer... Eu quero garantia! Por exemplo! Se for! Vale refeição! Só se for do ano! Do ano, desde ano! Se não, não! Não! Garantia, meu queridinho! Eu te dou o meu solitário! É! Caiu um botão! O que que foi? Palavra de outra! O que que foi? Se essa mulher me der o solitário... Eu dou o bar pra ela! Você sabe qual é o solitário? Não! Eu conheço! Você já viu o solitário que a Elf tem? Eu acompanho! Eu acompanho esse programa dela! É! Quando ela... Quando ela... Ela curva a perna assim... Ela... Quando ela dá aquela cruzada de perna... Eu fico louco vendo pra ver... Pra ver se o solitário é o aparelho... Eu me dei sorte a ter... Como é que você vai olhar pra perna se o solitário tá no dedo? Hein? O solitário tá em cima, tá aqui no dedo! O solitário agora mudou de lugar... O que que vai ter na entrada? Ah, na recepção? É claro! Na entrada... Na entrada nós vamos ter a porta! É a porta! É a porta! É a porta! A entrada é de comer do cuverno! Você vai dar o cuverno, vai? Quem? De ser! Olha meu amigo! Eu vou levantar na frente! É! Eu posso... Eu posso não fazer um tostão neste barco! Mas o cuverno nunca! Pega do sol! Todo mundo que veio aqui pega o seu cuverno... Você tem que dar! Não, 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 não... Não, não, não... Eu vou passando as dívidas pro outro mês... Pô! 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 Um covêzinho especial pra ela, velho! Pô! Coitadinho! O covê é o seguinte... Apesar que a gente nunca pode... Nunca pode parar dessa água, eu não beberi nem! Mas não! Enquanto... Resistir até hoje, meu Deus! Que que é isso? Pô! Mas eu falei pra ele o motivo da... O motivo da reunião... Pra mim saber, pra saber... Pra mim criar motivos, coisas... Gente passando... E não sei o que... Sabe como é que é? É isso! Ela vem com as amigas aí! Querido! Então já que você quer saber... A razão é uma festa de bota-fora! Não, não... No meu bar ninguém vai botar nada pra fora! Não! Foi bom eu perguntar! Que que é isso? Se você quiser botar suas coisas pra fora... Tem um lugar bom que eu conheço aí... É um motel Recanto do Peru! Tem um romance... Tem um romance! Também que eu conheço!